A gente participou ativamente aqui desse projeto, a gente viu desde a fundação, a gente acompanhou isso aqui enquanto era um canteiro de obras. Durante todo esse processo a gente viu nascer algo que é tão relevante para a nossa cidade. Eu sou um frequentador, eu trago a minha família, a gente já viveu bons momentos aqui. Foi muito legal eu trazer e ver a interação da minha família com aquilo que eu ajudei a construir. Para a Fortaleza ela teve um impacto muito grande, desde a parte da implantação, para mim foi um impacto muito grande emocional. Eu conheci aquela região e eu tenho meus familiares visitando e a gente viveu aquilo ali tudo junto, então para mim foi muito importante. Há uma estrutura tecnológica no MIS que fascina todo mundo no Ceará. As pessoas vêm aqui e acham que não estão no Ceará. As pessoas estão se encantando com isso, de todas as idades. As crianças ficam malucas lá na parte da imersão, as pessoas mais velhas também. Há um momento de encantamento. Fiquei muito surpreso de saber que tem isso aqui em Fortaleza, cidade onde nasci, e de graça. Então isso foi bem legal e muito bonito, muito bem feito, muito local, muito característico, porque traz as aves locais. Então eu achei isso bem legal. É muito legal. Eu já estivei uma vez em Budapest, na Hungria, e uma vez em Paris, na França. Mas, claro, essas exposições também foram muito caras e isso que nós podemos gostar de ser livre. E com uma boa qualidade, foi muito impressionante para mim. Toda vida que venho aqui fico fascinado. A apresentação dos passarinhos, eu acho que é a quinta vez que a gente vem. Então é um espaço maravilhoso, um equipamento muito bom que a cidade nos oferta, nos dá de presente. Que proporciona cultura, lazer, arte, conhecimento. E tragam seus filhos também, que é muito bom para eles terem outras percepções, entenderem a cultura local, o que a gente tem para oferecer. E tragam seus filhos também, que é muito bom para eles terem outras percepções. E tragam seus filhos também, que é muito bom para eles terem outras percepções. E tragam seus filhos também, que é um espaço maravilhoso e também que é muito bom para eles terem essa percepção. O que é isso?